A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei se você se quiser. Então eu que estou aqui. Se inscreva-se no canal. Olá, pessoal. Olá. 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 O que é o motor? O que é que eu fiz? Não sei. O que eu fiz para? Eu não creio que eu fiz um problema. É, eu estou me up, vou me dar um problema. Eu estou me up, eu estou me up, eu estou me do remont. Eu vou... ... o que você fez? . . . Música 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 Legenda Adriana Zanotto